Após Brasil perder para o Uruguai, mensagem de Ronaldinho Gaúcho Vilariza nas redes sociais. Na noite do último sábado 6, o Uruguai e o Brasil se enfrentaram em Las Vegas. O jogo foi intenso, com poucas oportunidades claras de gol, terminando em 0x0 no tempo normal. A seleção Uruguai venceu nos pênaltis de 4x2 e se classificou para a semifinal contra a Colômbia. A partida foi marcada por muitas faltas e poucas chances de gol. No segundo tempo, o Brasil pressionou mais, mas não conseguiu marcar um gol, levando aos pênaltis. Militão não acertou o gol, pois o goleiro defendeu, já Douglas Luiz a acertou na trave. E esses erros fizeram o Brasil perder a Copa América e, consequentemente, ser eliminado. O assunto mais comentado da internet é Ronaldinho. Ele tinha postado, algumas semanas antes, uma mensagem sobre a seleção brasileira. E a mensagem dele está visualizando nas redes sociais. Ele diz assim, pessoal. É isso aí, galera. Pra mim, já deu. Esse é um momento triste para quem gosta do futebol brasileiro. Fica difícil encontrar o ânimo para ver os jogos. Esse, talvez, um dos piores times dos últimos anos. Não tem líderes de respeito. Só jogadores medianos, em sua maioria. Acompanho o futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador. Eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo, futebol. Repito. Nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi. Uma vergonha. Esse é o desabafo de Ronaldinho Gaúcho que está sendo visualizado nas redes sociais. Muita gente está apoiando esse comentário dele depois do pior desempenho da seleção brasileira que teve, não teve chance clara ao gol. Não teve gol. Realmente. Eu perdi meus 30 reais que eu apostei. Realmente eu perdi meus 30 reais. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Deixe seus comentários. Ele é sempre importante. Curta o vídeo. 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 Curta o vídeo.